Quem é a moça com brilho de Copacabana Com seu balanço desfila o sorriso pro ar Ela é a moça com brilho de Copacabana Se ela soubesse que é a minha luz do dia Até o sol sair Pra ver ela passar Trazendo o meu amor Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é a moça com brilho de Copacabana Com seu balanço desfila o sorriso pro ar Ela é a moça Ela é a moça Ela é a moça com brilho de Copacabana Até o sol sair, pra ver ela passar, trazendo o meu amor. Ela é a moça com brilho de copa cabana, ela é a moça com brilho de copa cabana. Oh, vem, vem, meu bem, chegou, trazendo o meu amor. Oh, 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 quem é ela? Oh, 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 oh.